E aqui a maré subiu, olha aí, ontem quando a gente veio a maré não estava tão alta, e hoje ela já subiu. A água é bem limpinha, só que vem essa folha aí, olha que ela bate na água, olha aquele peixe ali, olha. E aí E aí Mas vou aprendendo, nem sabia que tinha essa escovinha aí para limpar o peixe, para tirar escama. Como é que é o nome dessa escovinha? Escova de peixe, escamadeira. Olha só, sai bem fácil, olha. Muito show isso aí, não tinha visto isso. E esses peixinhos a gente vai comer hoje à noite, bem fritinho. É a fritadeira. É a fritadeira. A moça que sabe fazer peixe. A fritadeira, essa é boa. A moça que sabe fritar os peixes. A chefe. A chefe. A chefe. Ela não deixou nem mexer ali, não deixou fritar ali. Ele deu um xingão ali, não meti o garfo ali. No entanto, não meti o garfo ali. Não tem segredo. Tem segredo. Tem segredo. Tem segredo. Deu cheio um garfo ali. Olha só como tá cheio hoje. Hoje está cheio Bem transparente Bem transparente O que? Cuida onde tu pisa E pode ter oriço O que é isso? Hoje está cheio Eu quero ir na piscina Hoje está bem cheio Posso pular na piscina? Não, tem pedra Ali não tem areia Pisa só na areia Quando ela baixar Vai pegar o sol Tem que ir para lá Olha aí os dois Vai Lorenzo Vai Lorenzo Deita bem para trás Que a felicidade das crianças Olha só Criança e apartamento Uber Vem chegar no Uber Não vai virar Não vai virar Não Não virou Capotou 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 o Uber Hoje temos visita Pessoal vem aí Vamos energiar aí Passear O José aí Fazendo uma carninha Hoje nós não vamos ter peixe Hoje nós não vamos ter carne Romelo Tu não cuidou do meu arroz Né? Acho que a Tati acabou de dar uma olhada E o meu arroz queimou Queimou o arroz Ficar brincando Né? A gente cuidar A comida Ai meu Deus Danado Danado E hoje estamos aí Sábado Um dia maravilhoso E vem o Uber Parece que não tiveram infame Uber Bagual E as crianças se divertem Chega aí e vira o carrinho lá pra baixo O almoço hoje vai ser Com uma vista Espetacular Almoço em família Hoje o almoço é a beira-mar A beira-mar Com essa vista aqui A beira-mar Aqui Olha Essa foto hein A gente vai tirar pra aparecer Sai Aham Olha que acha Que é daí Vai 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 Chegando Agora nós vamos pra praia Praia de fora e praia das conchas Essa aí é a estradinha A CIDADE NO BRASIL Estamos olhando aqui, vamos ver se o Michael deu as dicas certas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAPEL O que é isso? Temos aí família Mello, a gente comprou uma 4x4, não tinha contado nada pra ninguém Olha isso, o Adriano, a 4x4 é muito bom Vamos entrar lá na ponta aqui na 4x4 Os lugares dizem muito, né? É, é que ficou Olha aí, ó Marzão Da ilha pra tarde? Ah E aqui chegamos no fim da linha pra estacionar o carro, o carro ficou estacionado ali, ó Estamos preparando pra trilha Vamos ver pra que lado é a trilha agora Liga pro Michael ou Tati, vamos ver pra que lado é a trilha Desce aqui, volta um pouquinho Daí aqui a direita vai pras trilhas Olha essa caminhonete Toyota aqui A vanzinha pra fazer o motorhome Show de bola Show de bola Ali tem umas indicações aqui Eu sou um cachorro Opa Viu o que a tia falou De roller Olha, volta dois Não se liga Lá vem os dois lá, estão se preparando Opa 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 Boa 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 Vamos ver, vamos ver Ah, eu tenho certeza que deve ser bonita a vista Chegamos aqui na rampa Vamos ver o que nos espera O que que é isso? O que que é isso? Valeu a subida? Nem olhei toda a vista Mas acho que já valeu a subida, né? Olha esse marzão A ilha Que coisa linda Olha a praia lá embaixo Olha a vista Olha a vista desse lugar E aí galera E aí Tem o achário da vista? Muito bonito Muito bonito Top demais Olha lá tem um veleiro Lá no meio Olha pra lá atrás daquele morro Lá nós estamos Acampados Ali tem uma ilha Ali tem uma ilhazinha Daí atrás Aqui desse Lá é surfista Ou nós estamos lá Lá atrás Lá é surfista Ou eu estou tomando banho? Lá acho que é surfista Olha aí E aí galera Estamos aqui Não sei o nome da praia Mas a vista aqui de cima É espetacular Olha o marzão Vamos lá Top demais Quer que pegue aquela ilha lá? Tem que subir nessa pedra Eu acho Ou o tio mais alto É Que vai pegar Olha lá pra ti Pera aí Tem como ver a foto aqui É vídeo Pode balançar Dá oi Saímos ali da trilha E agora vamos Saímos da trilha Não Saímos do Do lugar de parapente Ali voar Olha a rampa Agora estamos Ali a plaquinha Praia de Fora E Praia das Conchas Vamos seguir nessa trilha Aqui Ver se acham as trilhas Eles estão lá na frente Agora eles querem Que eu filme uma borboleta Uma borboleta voando Aonde? No chão Pronto Já filmei o que eles queriam Olha lá Ganchos de fora Ganchos do meio Tá embaixo E aqui seguimos Temos a trilha Ó Vamos ter a foto Ó lá A foto lá X X Lorenzo Não quer sair na foto Lorenzo Vem Deu? Valentina Eu vou fazer que tá caminhando Vem Lorenzo Para Valentina Para disso Eu vou caminhar Só pra pegar vocês Faz quando tá caminhando Fica mais ou menos aqui do lado Eu tô correndo Eu tô correndo Todo mundo faz assim É Um passo Tudo filmado Agora vamos ter que passar no meio do banhado E continuamos na trilha Agora tem uma pequena ladeirinha Uma subidinha Mas vamos lá Não se entregamos Nós somos forte Vamos se entregar Uma lombinha dessa Não é nada Né? Tô Acho que não é o que é Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ó o Lorenzo já tá lá em cima Tem mais barulho? Tem Não Água Vamos descendo aqui Aqui na estradinha Tem uma entrada Vamos ver o que que tem nessa trilhazinha Você já tá ali na frente Vamos ver o que que a gente vê daqui É uma pedra grande Não é a trilha Aqui Desce lá Olha lá a praia A prainha Acho que é a praia de fora A ilha É isso que tem Agora vamos voltar pra trilha Voltar pra estrada Pra chegar até a trilha Vamos lá Aqui estamos de volta na estrada E seguimos na trilha Estamos descendo aqui Mais um descidão Descidão Não é tão fácil que vai escorregando Mas depois pra subir Acho que vai ser pior Tem duas Pra subir é difícil Mas pra descer é fácil Aqui acho que é só um estacionamento Vamos descendo lá Calma Vamos descendo Pessoal aí atrás Como é que tá Estão cansados A Valentina acabou de dizer Que nunca mais Não quer mais fazer trilha Ô Valentina Nem começou ainda Fica no videogame E continua a trilha Mais um descidão Foi a da sorte Agora passamos Pelo Agora passamos Pelas moças Que estavam Voltando da trilha Já deram notícia ruim Que a maré Tá alta Lá na Praia das Contes Na Praia das Conchas Que quase não dá pra ver a praia E cheio de mosquito Era tudo que elas queriam Meu Deus É E o Maicon não falou Que tinha essa longa É Quero conchinha Quero saber Olha só Descidão Descida e curva Que desce que é uma beleza E continuamos ainda na trilha Pelas informações E as dicas Diz que estamos no caminho certo Pra Praia das Conchas Agora Aqui é a vista Aqui na ponta Ó Tá pra ver Lá Outro lado Sei lá Que lá já é Bombinhas Aquele lado Lá Itapê Sei lá É a parte Outra parte De Governadora Lá é 101 Já passa Tem vozes Eu ouço vozes Lá do mato Vamos ver se dá pra ver É um grito lá Diz que é por lá Então vamos seguir Nossa Nossa Trilha Aqui as Territárias Dona Valentina Vamos seguir a trilha Ali tem uma plaquinha Ali vamos pra lá Ali só tem a vista Depois nós vamos ver Qual é a vista ali Aqui agora chegamos na trilha Terminou o fim da estradinha Agora vamos começar a trilha Eles achavam que nós já tínhamos feito trilha Mas agora que vai começar a trilha Foi na frente Foi na frente Agora aí ó Mulherada Olha pra trás Estão tudo cansada já Tem quantos mosquitos Nossa Olha a nuvem de mosquitos Meu Deus Me perdoe Vai tá Isso Olha aí em cima de títulos Tem uns 20 Continuamos a trilha Os mosquitos pegando São nuvens Os mosquitos Olha a vista pra lá Mas vamos continuar na trilha Olha aqui Mosquitinha Nem tem mosquitos Não tem mosquitos Não tem mosquitos Não tem Mas tá trilha Agilês Ah tá bom Tirando os mosquitos Tirando os mosquitos Ah nunca tinha visto tanto mosquitos Meu Deus Desatacos de gangue Já tô querendo ir embora Já tá louco Vamos seguindo a trilha Parece que tá chegando Mas a maré tá bem alta É aqui pra esquerda É pra esquerda Mas desce pra esquerda Vamos ver Vamos ver Acho que não vamos ver Nem uma conchinha Olha aqui tem uma descidinha Bem ruimzinha Quanto vai Júlice Tem que descer Eu vou ver o outro lado aqui Olha ali a prainha Tá ali Ah mas tem 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 uma prainha Ah e o que é a sonça Ah é ali Vai ver essa escadinha aí É ali onde a tia tá indo Olha ó Tem um caminho E desce Acho que aqui desce Com uma escadinha Eu vou descer por aqui Aqui tem onde segurar Qual é mais fácil Eu acho que aqui é mais fácil Aqui é mais fácil Aqui eu tô segurando as pedras Olha Aí tu vai escorregar Virei bem agora Virei bem Um dia Chegamos na praia das conchas E dos mosquitos Vai 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 A maré tá bem alta Olha Olha É tudo das conchas É uma praia bem pequenininha É que a maré tá bem alta Talvez não vai dar pra aproveitar Vamos ver o pessoal chegando aí A Júlice Vai Que? Segura na árvore aí Lá vem o resto pessoal Olha só Tão aqui Só uma pontinha Olha o bairro Aí tem uma bairro Mas a maré tá meio alta Mais uma praia que a gente conheceu Praia das Conchas Governador Celso Ramos IA Começa IA 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 IAI IA 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 II IA IA II Estão descendo aí, ó. Essa é a praia. Ó, praia das colchas. Pena, a amarela está muito alta, está mexida. Ela é bem calminha, essa praia. Aí dá pra nós tomar um banho bem legal. Olha ali, ó. Todo mundo se batendo por causa dos mosquitos ali, ó. Não, aqui é fundo. Esqueci de uma coisa, o drone não é impermeável. A praia, ela é toda a conchinha, não tem qualquer areia, só conchinhas. Ó. Até onde a água vai, ó. Vai aqui, onde é que ela vai. Vai. É só a conchinha quebrada. Depois de conhecer ali, ó, a praia das conchas aí dos mosquitos, nós estamos voltando. Voltamos lá, trilha. Vamos ver na outra praia, agora. Olha, voltamos na trilha já, uma boa parte, agora temos lá, no meio lá, tem uma trilhazinha onde nós vamos ter que passar aquelas ruazinhas lá, na lomba. A gente caminhou um monte, desceu, escorregou, aí a gente foi ali numa trilha ali pelo mar, que a trilha é por ali, pensa num monte de mosquitos. Nuvens, nuvens, nuvens. Daí chega lá embaixo, a maré tá alta. Não deu pra ver a praia direito. Não deu pra ver a praia, nem pra catar conchinha, porque os mosquitos estavam carregando. Mas tá bonita a praia. Mas é bonito, agora a gente vai voltar, mas vem com bastante repelente. Vale a pena conhecer, mas bota bastante repelente, vem acerto, vem com calma, sem pressa. Porque a maré não esteja alta. É, tem como ver as marés lá na internet, mas como não tem muito tempo, tem que ver no dia que tá disponível pra vir. Ó, estamos chegando depois da trilha, olha a alegria e a disposição do pessoal. O pessoal, olha a alegria. Essa foi a última trilha da minha vida, obrigado Michael, meu nome é Michael. Ó, cara de alegria, todo mundo morto, cansado e mordido o mosquito. Vai ficar bonita. Chegamos. E aqui ó, nossa motora, e o pessoal tudo, o pessoal aí tudo desmaiado, quase morrendo. Ainda estamos levando os mosquitinhos pra casa. Todo mundo vivo, o importante é que tá todo mundo vivo. Aqui é o caminho. Quem morre é o que interessa. É, vai embaixo a palma. Coisa boa. Menos uma pessoa. Ai, obrigado, meu amor, por esse vento. Hã? Que maravilhoso. E aí, gente, ó, continuamos, terminou a trilha, passamos pra fazer ranch no mercado, hidratando. Tá virada, a Tati ali ó, tá tomando um remédio, fazendo hidratação, isso é hidratação. Os refúndios eletrolíticos, é, tem que ser, se hidratar. Vamos lá. Os refúndios eletrolíticos, tá bom serados, tá uma hidratação severa. Os refúndios eletrolíticos, tá bom serados, tá bom serados, tá bom serados. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ele é muito top Valeu a pena esses dias acampado aqui O pessoal ali é muito gente fina A dona Zilda e o seu Valdeci A gente foi bem recebido ali por eles Mas agora chegou a hora de ir pra casa